Ai, 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 não, 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 não Tô com medo. Salve, salve, rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays. Família, hoje eu tô aqui trazendo mais um videozão foda da série Vida Real pra vocês, beleza? Mais um app top. Então, rapaziada, pra você que curte a série, já chega se inscrevendo no canal aí embaixo, beleza? Ativando o sininho. Vamos bater a marca de 500 mil inscritos, fechou? Eu conto muito com essa ajuda de vocês, rapaziada. Mano, se inscreve geral, geral que tá assistindo esse vídeo aqui, hein, mano? Que não é inscrito. Rapaziada, não se esquece de deixar bastante like aqui nesse vídeo. A meta pra esse vídeo aqui, mano, é 500 likes. Então regaça aí o likezão, mano. Afunda o botão do like aí, maluco. Regaça o likezão pra tá fortalecendo, beleza, rapaziada? E se você quer ficar por dentro de tudo da minha vida, quer acompanhar mais de perto, é só acompanhar lá no Instagram, que tá passando aqui abaixo. Vai lá, me segue. Quer trocar aquele ideia comigo? É só chamar lá que eu vou responder geral, beleza, rapaziada? Então, família, hoje o PH vai me emprestar essa motoca aqui que ele pegou, tá ligado, família? Essa XTzona ali que vocês estão vendo. Manda um salve pra rapaziada do canal aí, PH. Salve que salve, rapaziada. Boa pra nós. Boa pra nós. Então, família, essa XTzona aqui, mano, não sei se ela é de leilão, tá ligado? PH chegou com umas histórias mó loucas. Eu vou confiar, hein, PH. Vamos ver o que é que vai... Pode confiar, mano. Bagulho é bota, mas, pô, tá ligado, né, mano? Só tomar cuidado, né, pai? Só tomar cuidado. Qualquer coisa, nós dá fuga. É, isso mesmo, rapaziada. Olha a XTzona como é que tá, rapaziada. Tá da hora, legal. Então, mano, não se esquece de passar no canal do PH aí, mano. Passa geral lá, moleque fortaleceu a XTzona aí, tá ligado? Mano, não sei de que é essa XTzona, não, rapaziada. Será que é de leilão ou será que é o quê, mano? Será que é dos Mandrake, desentocada da mata? Não sei não, que esse PH é meio louco, mano. Mas é isso, rapaziada. Vou pegar o capzão ali agora, tá ligado? Vou partir pra aquele rolezão monstro pra mostrar pra vocês, beleza? Como é que tá essa XT. Rapaziada, o bagulho tá como? Tá, mano, top demais, rapaziada. Olha aí pra vocês verem, mano. Isso é louco. Então é isso, rapaziada. Vou pegar o capzão ali, vou botar a GoPro, beleza? E bora, bora pra aquele videozão pesado de vida real, beleza? É isso, PH. Tamo junto. Fortalecer o motoca aí, cachorro. É nóis mesmo, hein, viado? Tamo junto. Tamo junto. Então é isso, rapaziada. Bora pegar o capzão ali, mano. Esquece. Então, rapaziada, tamo aqui com a XTzona, dá um ligue. Sem retrovise. Puxa, tá a mostra, hein, rapaziada. É o painelzão dela. Tá daquele jeito, fi. Nossa. Seguidão dela aqui tá brabo, hein, rapa. A bolha dela é vermelha, mano. Mexe-se aí da vida real. Tem a bolha vermelha também, rapa. Ó o quartão. Ó o rock original, rapa. Tá como? Daquele jeito, mano. Cê é louco, é que é só grauzão, fi. Ó, só no controle do foguete, rapa. Nossa senhora, fi. Tá maluco. Vou pegar a reta aqui. Nossa, ela é na reta, ela é monstra, rapaziada. Só que ela bebe demais, tá ligado? Ainda bem que tá com o tanque, rapaziada. É cheio, tá ligado? Porque se não tivesse, ia ter que pôr aquela gasosa, né? E a gasolina tá cara, cinco real já. Essa porra. Cê é louco, mano. Um litro, cinco real. Vê se pode, hein, rapa. Ó o grauzão. Ó, chama. Dormiu? Nossa senhora, cê é louco. Então, rapaziada. Eu quero ver vocês comentando aí, mano. Qual é a próxima moto que cês querem que eu dou um rolê, tá ligado? Eu tenho vários parceiros, mano. Tá ligado? Tenho um parceiro que tem a TAIG, que tem a R1200. Vários, tá ligado, rapa? Falar nisso, mano. Eu vou ter que fazer um videozão pra vocês foda, tá ligado? Na Rodograu. Fechou, família? Então é só chegar comentando mesmo, mano. Comenta. Porque seu comentário é muito importante aqui no canal, mano. Tá ligado? Cês viram aí, rapaziada? Que o último vídeo aí deu ruim. Tá ligado, mano? Levei aquela multa. Mas é aquilo, né, rapa? Agora se os botavinhos eu vou dar fuga, mano. Fico nessa de parar, eu sempre me lasco, mano. Cê é louco. Levei uma multinha, mas isso faz parte, né, rapaziada? Tô trabalhando aí na pizzaria lá, como cês sabem, né? Pra pagar essa multa aí, porque tá foda, cachorro. Nossa, mano. Aí é na reta, rapaziada. XTzona não tem como não, rapa. Ninguém pega não, filho. Tratou demais. Aquela puxadinha. Cê é louco, rapa. Então, mano. Eu tô indo pra uma cidadezinha, rapaziada. Com uma quebrada, né? Nem cidadezinha, não. Uma quebrada mesmo, tio. Quebrada. Ó o Grauzão descendo a ladeira. Chama. Cê é louco, rapaziada. Olha aí, mano. Olha aí. Mano do céu, velho. Pode falar, rapaziada. Essa XTzona tá como? Tá linda demais, mano. Vai mandar o quebrão aqui com ela. Será que vai? Sobe fácil. Nossa senhora. Tratou. Rapaziada, eu tô encostando numa quebrada ali, mano. Aquela quebrada ali é boa, hein, mano. Pra dar uns graus. Vou mostrar a motoca pra vocês mais de perto. Tá ligado? E é isso. Vamos que vamos daquele jeito. Cedão aí, rapaziada. Já é o quê? Às 11 horas da manhã. E nós tá indo lá, mano. Tá ligado? Encostar na outra quebrada. E é isso. Então, rapaziada. Quando tiver chegando lá na quebrada, lá eu volto com vocês. Beleza, mano? Aguarda aí. Boa, boa, rapaziada. Tô de volta aqui com vocês. Tá ligado? Cheguei aqui na quebrada. Olha essa quebrada, rapaziada. Ela é chave demais, mano. Aqui é só grausão na quebra. Chama. Nossa senhora, mano. Tá ligado, rapaz. Essa quebrada aqui, mano, é boa pra dar grau, mano. Olha. Dá uns KMzinhos, né, rapaz? Chama. Tem umas vielas nela que chave, hein, rapaz. Essa quebrada aqui, cê é louco, mano. Olha aí, ó. As casas aqui é chave, hein. Até aí eu tava pensando em me mudar pra cá, mano. O que vocês acham? Comenta aí embaixo aí, mano. Seu comentário é muito importante. Beleza? Lugar uma casinha aqui, ó. Cê é louco. Dá pra fazer uns conteúdos da hora pra vocês, mano. Olha esse bequinho aqui, mano. Esse bequinho aqui tá pedindo grau. Toma. Olha. Olha. Toma, rapaz. Cê é louco, fio. Bora subir ali, rapaziada, ó. Subir e vamos botar milhão no grau, mano. Nossa, essa, mano, essa XT aqui, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Não tem como. Não tem jeito. Então, vamos virar aqui. Ó. Então, toma. Grauzão. Descendo. Chama. Ó. Só controlando o foguete, ó. Só controlando. Chama. Suicida. Dry corte. Ainda, rapaziada. Cê é louco. Olha. Já vão quebrar aqui. Já vão lançar o quebrão, então. Então, toma. Cê gosta de quebrão? Toma. Cê é louco, rapaziada. Ave Maria. Tem uma reta aqui que é boa pra pegar, hein, rapa. Ó. Vamos pegar essa reta aqui, mano. Quebrar aqui. E vamos, ó. Ó. Puxei, hein, rapa. Ó. Puxei, ó. 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 Toma, rapa. Só no controle, ó. Ó. Será que o pai tá bom? Chama. Ó. 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 Bora, rapaziada. Bora encosta, tio. Bora encosta. Tá bom, rapaziada. Ó o rocambole. Costa o caralho, tio. Ó. Logo o soldado Marcelo. Cê é louco, rapaziada. É ele mesmo, mano. Não, tio, vai. É ele mesmo. Nossa. Velha bota, cuzão. Cê não pega ou não. Vai dar fuga não, bora. Ah, vou dar fuga não. Vou dar fuga no ser arrombado. Ô, rapaziada. Logo o soldado Marcelo, mano. Cê é louco, tio. Bora dar fuga nele, rapaziada. Cê é louco, mano. Encosta, abração, encosta. Não, não. Encosta o caralho. Que arrogante, tio. Aqui cê não pega ou não. Ih, soldado Marcelo. Cê fica na bota, tio. Tem como não, parceiro. Ó. Vou te pegar. Tá fudido, nego. Eita porra, rapaziada. Ô, mano. Tô rachando, velho. Tô rachando. É logo o soldado Marcelo, rapaziada. Xiii, mano. Ó o grauzão. Grauzão na fuga, hein, rapaz. Eita porra. Quero ver e falar que eu sou bração, tio. Sou bração caralho. Olha lá ele lá atrás, rapaziada. Nossa, mano. Será que ele vai pedir apoio, rapaziada? Apoio aqui, copô. Pedindo apoio, rapaziada. Fudeu. QR. Próxima avenida aqui. Próxima ao lagozinho aqui. Nossa, mano. Fudeu, fudeu. Soldado Marcelo tá pedindo logo apoio, mano. Cê é louco, mano. Fudeu, rapaziada. Cê é louco. Fudeu, fudeu, mano. Fudeu, rapaz. Cê é louco, mano. Ixi, será que vai dar bom essa fuga aqui, mano? Comenta aí, rapaziada. Cê é louco. Pega nós aqui não. É um XTzão, rapaz, ó. Toma o grauzão. Encoste o braço. Ah, bora, bora. Fica pra trás aí. Eita, porra, tá porra. Tá porra, mano. Fudeu, 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 rapaziada. Depois chegou, caralho, mano. Fudeu, velho. Agora vou ter que acelerar, rapaziada. Pode, meu filho. Pode. Perdeu, perdeu. Caralho, caralho. Ai, 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 ai. Não, 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 senhor. Fudeu, fudeu, mano. Paralho, não, senhor, não, senhor. Por favor, senhor. Não, senhor. Caralho, mano. Fudeu, fudeu, mano. Não, 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 senhor. Por favor, senhor. Matira, não, matira, não, senhor. Tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Tchê, que é saudade do Marcelo, tchê. Tô com medo. Não, 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 não. Caralho, rapaziada. Cê é louco, mano. Porra, tentei dar fuga aí no soldado do Marcelo, deu ruim, tchê. E aí, Marcelo, pô, quebra esse galho aí, mano. Fiquei com medo aí, tá ligado? Calma, você não ficou zombando na sua cara? Não, não fiquei zombando, não, mano. Não fiquei zombando, não, senhor. Aí, Steve, puxa a placa daquela moto ali. Que certeza que essa porra é roubada, tchê. Tá batendo com o cuidado daquela lá. Caralho, mano. Fudeu, mano. Caralho, mano. Que arrocante, tchê. Toca nada, toca nada. Aqui é soldado do Marcelo, tchê. Tá de brincadeira? Caralho, não, senhor, não, senhor. Tá bonito, bonito. Tá com moto roubada, né, cidadão? Não, senhor, não é roubada não, Marcelo. Não é roubada não, Marcelo. Não é roubada, além de tá no erro, você tá me taxando como mentiroso. Não, não, tô te achando como mentiroso, não, não, não. Por favor, mano, por favor, mano. Calma aí, tchê, calma aí. O negócio é o seguinte, solta as ideias pra nós. Onde você arrumou essa moto aí, tio? Ô, parceiro, foi um parceiro meu. Por favor, mano, não tentei dar fuga no você não, Marcelo. Vamos trocar a ideia da hora, vamos trocar a ideia da hora. Não, vou trocar a ideia da hora, mano. Quem sabe te liberar aí. Não, 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 não. Tá, bora. Olha, você arruma essa moto aí, tio. Não, essa moto aí é de um parceiro meu, mano. Pô, ele falou que a moto era toda certinha, mano. Peguei pra dar um rolê, mano. Sempre, sempre assim. Nunca é dele, sempre assim. É, sempre assim. Sempre pegou emprestado, comprou de leilão. Vai me liberar aí, senhor, por favor, meu Deus. Vou liberar por favor, meu Deus. Não, vai, vou. Não, vai, não. Caralho, mano. Caralho, vai me levar preso? Não, mano, por favor, mano. O negócio é o seguinte. Que é saudade do Marcelo. Toca nada, vacilão. Caralho, senhor. Eu não tentei dar fuga não, Marcelo. Eu fui na viatura lá, porra. Ah, não, não, meu Deus. Vou solicitar um guincho. Solicita um guincho aí, ô. Meu Deus, mano. Caralho, mano. Meu Deus, mano. Caralho, fudeu, mano. Tá algemão no senhor aqui pra segurança do senhor, certo? Tá bom. Caralho, mano. Meu Deus, mano. Toca nada, vacilão. Saudade do Marcelo aqui, certo? Isso aqui é arrocante. Toca nada. Caralho, mano. Meu Deus. Bora, vai andar pra viatura, bora. Não, senhor. Não, senhor. Caralho, mano. Meu Deus, mano. Ai, meu Deus, mano. Caralho, mano. Porra, né? O PH falou ainda que a moto era certa, mano. Ô, senhor, libera aí, mano. Por favor, velho. Ah, mano. Caralho, velho. Quem sabe, tio, lá na DP, esse seu amigo aí que você falou qual o nome dele? É o PH, mano. Se ele aparecer lá e confessar, eu te libero, tio. Tá bom, senhor. Obrigado. É só lá, você vai ligar pra mim, né? Vai depender muito dele. Tá bom, senhor. É, vai depender muito dele. Desculpa aí, desculpa aí, senhor. Desculpa, desculpa. Caralho, mano. Desculpa o caralho, tio. Olha logo. Caralho, mano. Que Deus.